Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estão longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na vibração Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo falte, não é louco A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural E quem te fez chorar vai entender E quem te fez chorar vai entender Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estão longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sobe, não é louco A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender E há uma promessa pra você O que eu preparei é bem maior E há uma promessa pra você O que eu tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você Que tenho contigo espiritual Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural